Fala galera aí do Caça Atletas, uma boa tarde, tô com o Ricardo aqui, captador do Corinthians. A gente tem uma avaliação marcada aí pro dia 31 no CDC Cidade Ademar. Só mandar um abraço pra todo mundo, desejar uma boa sorte aos atletas aí, juntamente com o professor Ricardo. Ó pessoal, tamo aqui em frente ao clube, tá? Nós não descemos pra fazer que hoje tá chovendo um pouco em São Paulo aqui. Mas deixar um recado pra vocês aí. Pessoal, dia 31 é a avaliação, professor Andrei aí da Caça Atletas. Queria que vocês se preparassem bastante. Todo mundo sabe que não é fácil jogar no Corinthians. Mas se preparem, se dediquem, que dia 31 nós estamos aí, certo? Vai Corinthians! Valeu galera, grande abraço aí, fiquem com Deus e boa sorte.